Salve, turma querida. Mais uma aula semanal de atualidades aí, semana de 23 a 30 de outubro, outubro aí com cinco semanas, né? E movidos pelo processo eleitoral, temos algumas apontamentos a fazer sobre o resultado eleitoral no Brasil, mas também pelo processo eleitoral nos Estados Unidos, que vai definir muito. Semana que vem já vamos, talvez na próxima aula, ter uma clareza desse impasse que os Estados Unidos vivem e os Estados Unidos vivendo com esse impasse, o mundo todo vive um impasse, né? Mas vamos esperar para depois analisar. Vamos lá então, para... deixa eu ficar pequenininho. Pessoal, esses são os endereços, né? Sobretudo o WhatsApp, para quem tem interesse em adquirir os livros de questões inéditas e atualidades, que eu já estou, que eu tenho só deste ano quatro livros, peço que divulguem, muitos já adquiriram, né? É R$ 25,00 cada exemplar, eu faço esse preço porque eu acabo vendendo muito e ganhando na quantidade, e para ajudá-los e vocês me ajudam também. E aqui o canal do Vencendo Concurso permite eu divulgá-los. No final eu mostro o período que eu abranjo esses livros com o que 50 de Brasil, 50 de mundo, serve para o edital municipal, estadual e federal, porque os editais de atualidades, eles são muito idênticos. Pode pegar qualquer edital municipal, estadual ou federal e veja, ou como conhecimento de gerais, tá? Segue a gente lá no Instagram, porque a gente procura colocar notícias sempre que possível. Não, não. A ideia não é fazer um grupo de WhatsApp para ficar mandando um recado, não. Você entra em contato comigo, muitas vezes as pessoas pedem para eu olhar o edital, eu vejo o edital, analiso com ela, gravo um áudio e vou dizendo, olha, não cabe comprar tais livros ou cabe comprar tais, eu faria isso agora. A gente vai conversando. Aqui, para o seu controle, semana 23, grava hoje, quarta-feira, 30 de outubro, por volta das 18 horas, então fechei as notícias do dia. Lógico que de noite pode o mundo explodir aí, mas enfim. Gente, IBGE, tudo que vem do IBGE, porque a minha intenção, muitas vezes, eu tenho conseguido isso, recebo muitas mensagens de alunos dizendo assim, olha, você não acha que isso aqui pode ser relevante para a sua aula? E aí eu fico super feliz, porque eu não encaro como um palpite, muitas vezes já está na aula, mas é porque eu encaro como a pessoa conseguiu autonomia. Então, dados do IBGE, pessoal, sempre vocês coloquem aí no caderno, se você viu uma notícia, coloquem no caderno, porque é algo que as provas cobram. E há uma novidade bem séria e bem relevante, né? Pela primeira vez, há mais mulheres no comando da casa do que como esposa do responsável. Ou seja, as mulheres mandando no lar. Segundo o IBGE, no censo de 2022, entre as mulheres, 34% eram responsáveis da casa, enquanto 25% foram apontadas como cônjuge. Em 2010, era o oposto, 23% eram responsáveis e 30% eram cônjuges. Então, pela primeira vez, há mais mulheres na posição de comando do que como esposa. Não há mais mulheres mandando na casa do que homens, né? Mas há mais mulheres no comando da casa como responsável. Ainda somos uma sociedade patriarcal. Então, superou um pouco essa história da dona de casa, né? Agora, o que muitas vezes, infelizmente, se eu sair daqui, ainda impõe à mulher o duplo ou triplo, a tripla jornada, né? E aí, vamos olhar o que faz o gerente de estimativos e projeções do IBGE. Vamos pegar o especialista falando, né? O aumento da independência econômica das mulheres, a maior presença do mercado de trabalho e o aumento da renda contribuem para essa questão de identificação como responsáveis da casa, né? Então, isso é... O censo mostrou ainda que em 29% das casas, onde as mulheres são responsáveis, há presença de um filho e ausência de cônjuge. Ou seja, cerca de 3 em cada 10 lares, as mulheres são mães solo. Não exibe a mulher cada vez mais que, né? Que é... Olha, eu quero uma filha, vou adotar ou vou ter um filho e... Ou o marido abandonou, muitas vezes, nas periferias, né? Isso é muito comum. Eu fiz um trabalho há alguns anos numa favela de São Paulo. Era impressionante. De cada 10 lares, 8, os homens haviam abandonado a família. Mas é um dado que revela essa mudança nas estruturas da sociedade brasileira com a ascensão da mulher. Olha, perdemos o nosso Maguila, mas com uma atitude muito nobre, a pedido dele, inclusive, e dito pela esposa dele. Olha que coisa, assim, de uma nobreza e muito interessante para a ciência, né? Os cientistas da USP vão examinar o cérebro do ex-boxeador Maguila. A intenção é investigar a relação da prática de esportes de contato com a encefalopatia traumática crônica. Perdemos o Maguila, né? O cérebro está no banco de cérebros, como é conhecido o projeto do Biobanco para Estudos do Envelhecimento da Faculdade de Medicina da USP. Mesmo lugar onde foram também os cérebros do Éder Jofre e o ex-capitão da seleção brasileira, Beline. Então, olha aí que o Maguila e o Éder Jofre não tiveram exatamente uma carreira semelhante. Com certeza vai ajudar a gente a entender as alterações. O que pode ter impactado se a patologia que o Maguila teve era mais leve, mais avançada ou mais inicial do que Éder Jofre. O que se fez de diferente? Qual o mecanismo? Então, conhecendo o estilo de luta, né? Éder Jofre, que para quem não sabe foi o campeão mundial de peso pena, né? E o Beline foi o campeão, foi o capitão da seleção brasileira. E aí tem esporte de contato. E a USP, com o banco de cérebros. Eu desconhecia que nós tínhamos cientistas estudando isso no Brasil. Então, não só pela perda, mas por esse campo científico aberto por uma universidade brasileira. Acho que é uma notícia bem interessante, bem a cara dos concursos. Bom, no último domingo eu trabalhei na eleição, estava podre na segunda-feira. Sorte que era dia do funcionário público aqui em São Paulo, pude descansar. E eu vou, assim, os jornais sempre vão fazer análises políticas, não é o nosso caso. Nós vamos pegar alguns dados aqui sem tentar, ah, vou interpretar, não é isso que a prova vai pedir para você. É tentar entender, realmente, de fato, podemos dizer que o centro teve um crescimento nas eleições. Agora, qual partido, é importante saber qual partido, numericamente, adquiriu mais prefeituras. Então, vamos ver esse balanço aí, porque as provas têm pedido o resultado. Principalmente aí na sua região, acompanhe. Eu não consigo atender o Brasil todo, porque são 5 mil prefeituras. O PSD é o partido que vai liderar a maior parte do país a partir de 2025, a população. A legenda vai comandar o Rio, Belo Horizonte. Em São Paulo faz parte da coligação que reelegeu o Ricardo Nunes. O MDB será o segundo partido. Então, o PSD passando. O PT disputava o turno em quatro capitais, só levou em uma em Fortaleza. Perdeu em Porto Alegre, Cuiabá e São Paulo. O PL ganhou em duas das sete das quais foi para o segundo turno. O que levou muita gente a dizer que as pessoas não queriam o extremismo nessa eleição. Tomara que isso seja uma verdade, né? Porque os extremismos sempre colocam o discurso do ódio dos dois lados em uma posição de vanguarda, o que me assusta muito. 80% dos prefeitos tentaram a reeleição conseguir um novo mandato. Isso eu acho que é bem típico do Brasil, né? A máquina política atuando. Como tivemos um fenômeno nessa eleição chamado Pablo Marçal, aqui em São Paulo, que movimentou e alçou mesmo ele a candidata para o futuro candidato da presidência da República, né? Mas o que eu acho mais importante, né? O Ricardo Nunes ganhou em todas as zonas que o Marçal ganhou e tal. Mas o que mais me chamou a atenção, e eu acho que as provas podem ir por aí, 30% dos eleitores faltavam nesse domingo em São Paulo foi de 31,5%. Na sessão que eu trabalhei foi de 37% aqui na Bela Vista de eleitores faltando, porque eu calculei, a gente tinha que calcular, quando tem menos, é trabalhoso. E ela foi semelhante à da pandemia. O que, para mim, revela duas coisas bem claras. Não queremos os extremos e estamos de saco cheio com a política. Acho que ela não está respondendo ao que o brasileiro quer, quando ele deixa de votar. Até chegou a pensar, eu quero muito fazer essa comparação com, por exemplo, nos Estados Unidos, onde a eleição não é obrigatória. Eu quero trazer esse dado. Olha, numa eleição obrigatória, 30% votam. Numa eleição que não é obrigatória, qual é o grau de ausência nos Estados Unidos? Para a gente comparar. Óbvio que não estamos em termos de comparação macroeconômica, mas podemos comparar em termos de democracia. Mesmo em eleição, se não se diferente, a gente vai falar alguma coisa sobre ela. Mas guarda esse dado, abstenção recorde aí a níveis da pandemia. Olha, eu sempre também acho importante ter uma radiografia, não só porque eu sou da educação, como professor, mas esses dados estão sempre sendo levantados, porque envolve não só a questão da educação, mas a questão do racismo estrutural. Estudantes brancos apresentam melhores notas do que colegas negros em português e matemática, aponta estudo. Levantamento do Observatório da Brancitude. Foi feito com base nos resultados dos alunos do nono ano do Saeb de 2023. Então, é, aí, bem, bem, digamos assim, é naquele cenário ali. E olha que coisa, os estereótipos, né? As meninas gostam de ler, os meninos gostam de calcular. Língua portuguesa, meninas brancas lideram. Ah, menina é feita para ler, é calma, tal. Eu não gosto nada disso, né? E veja como uma coisa atinge até as meninas negras e ocupam a segunda posição. Já matemática, a liderança vem dos meninos brancos. E só em Alagoas que tivemos os negros aí. E depois os meninos negros. Então, fica uma coisa muito parecida com lá quando eu estudava. Ah, as meninas são quietas, leem mais. Os meninos são mais racionais, vão ser mais engenheiros. Eu acho isso um furo, um estereótipo. Eu vivi na sala de aula, não existe nada disso. Não podemos reproduzir esses valores. Eu acho que é um estrago com a educação, com a cabeça dos jovens. Mas é uma discriminação por gênero, nitidamente, né? Associando alguns gêneros. Então, quer dizer que eu, como dei muito tempo, aula no ângulo de história, sendo um homem não podia, né? Então, tinha que ser uma professora para dar aula de história. Olha, isso não procede, tá, pessoal? Não vamos repetir. E eu acho que a sociedade, infelizmente, acaba repetindo esses valores. O que é muito pernicioso. Olha, essa, eu peguei, eu queria uma notícia sobre a COP16 na Colômbia. Que, né, a COP29 vai ser no Azerbaijão. Então, vai ser agora de novembro para dezembro. Nós vamos abordar o que sai de lá e a COP30 aí no Brasil. A COP16 mandou uma liderança indígena lá do Acre representar o Brasil. Até o presidente Lula não foi, por quê? Por causa do seu tombo. Durante o evento, o Brasil terá um papel importante nas discussões sobre a implantação do marco global da biodiversidade, tá? Então, o que é a COP16 que está acontecendo na Colômbia? Cuidado para não confundir. É a Conferência das Nações Unidas sobre Biodiversidade. Biodiversidade é pensar as plantinhas, os bichinhos, os biomas. Vamos colocar numa língua aí mais... E vai até amanhã. Vamos ver se tem alguma decisão, né? E a grande pauta do pessoal indígena é a discussão sobre o marco temporal. O que, aparentemente, não tem muita relação. Mas o que eu quero que você aí guarde é que existem várias conferências, como vai ter o G20 no Rio de Janeiro, que é sobre as maiores economias, como tem a cúpula dos BRICS, que foi na Rússia. Porque essas cúpulas, eles sempre também gostam de pedir em prova. Então, nós vamos sempre chamar atenção, né? Como questões, como os leis que são sancionadas, como questões de tecnologia, quando o X saiu, deixou de funcionar e voltou a funcionar no Brasil. São temas que as provas entendem, que nós temos que estar atentos aqui nas aulas, chamando a sua atenção. E o meio ambiente, eu tenho visto provas de atualidade e conhecimento gerais, e, enfim, até mesmo em português, Enem, não dá para deixar de ser um tema fundamental. Então, está aí. Só entendendo que a COP29 e a COP30 é sobre o meio ambiente. Essa é uma COP mais específica. que, como ela é a 16, você veja, ela nasceu da ideia da própria COP, da Conferência das Partes, para a discussão de meio ambiente. Ela nasceu e ela é mais nova. Então, faz 16 anos que ela existe. E é legal saber que existe essa conferência, que ela está ocorrendo agora e é na Colômbia. Não saiu nenhum documento oficial, que eu estou acompanhando, porque acaba amanhã, né? E aí, tendo alguma coisa... Gente, aqui é uma meia culpa minha e eu, nessa história de ficar acompanhando tantas notícias, a gente acaba esquecendo de trazer algumas, né? E estava anotado aqui, e só é bem rápida, tá? Han Kang, escritora sul-coreana, ganhou o Nobel de Literatura. O Nobel de Literatura sempre é um Nobel muito pedido nas provas, tá? A autora é a primeira sul-coreana a ser laureada com o Nobel de Literatura. O seu livro mais famoso é A Vegetariana, lançado em 2018 no Brasil. Segundo a Academia, o prêmio foi concedido por sua intensa prosa poética. Traumas históricos expõem a fragilidade da vida humana. Eu quero destacar como a Coreia do Sul tem aí conquistado espaços na educação, ela fez uma revolução educacional, uma revolução urbana, uma revolução, uma terceira revolução industrial, hoje é mais industrializado que o Brasil. Imagina que ela sai de uma guerra em 1953 e consegue, nesse curto espaço de tempo, se industrializar. É um país que o cinema tem ganhado, e o espaço já ganhou Oscar recentemente. Então, um destaque, né? Para essa cultura sul-coreana, que diverge absolutamente da cultura norte-coreana, que nos coloca meio amedrontados, meio não, totalmente amedrontados. Aí, é importante distinguir isso. Então, isso saiu no dia 5 de outubro. E eu comi bola. Comi bola, mas não sou nenhum arrogante que não possa vir aqui e trazer novamente a informação. Porque acredito que essa seleção de notícias me faz, eu vou fazendo tal, tal, tal. Aí eu falo, puxa, eu tenho que chegar perto de 10, 11. Essa, por exemplo, eu nem coloquei manchetes. Mas, porque o último tema, que fica até o final, é um tema que eu quero tentar ajudá-los a entender essa complicada eleição nos Estados Unidos. Pelo menos dar uma ideia, para que você não fique viajando muito ali na hora que acompanhar o noticiário. Então, me desculpe não ter colocado na data correta, mas, como eu sei que de quando foi dada essa notícia até agora não daria tempo de aparecer em nenhuma prova, está corrigido a tempo. Então, as provas de autoridade sempre procuram dois, três meses antes da prova. É o momento que eles estão configurando as questões, tal. e, por isso que eu falo que os meus livros têm muita importância. Alguns editais pegam seis meses, outros um ano, outros não colocam data. Aí você tem que batalhar por um ano de notícias aí, no mínimo. Porque são as bancas que, talvez não tendo tanto repertório e não tendo uma... Gente, para formular testes de qualidade, pegam um espaço de tempo maior, porque aí facilita a vida do cara que vai fazer a questão, né? Enfim, tem que estudar para fazer a questão. Não adianta só imaginar que é... colocar qualquer coisa para o aluno lá. E fica uma prova que não mede. Tá? Então, está aí. Eu nunca li nenhum livro... Aliás, eu acabo lendo menos do que eu gostaria, porque com essa história de ler cinco jornais, manchetes, todos o santo dia, para produzir esse material e produzir as questões, são quatro horas diárias dedicadas a atualidades, ou gravando aula, ou estudando, ou fazendo livros. Eu acabo tendo... Eu consigo ler um livro por mês, tal, que eu deixo na cabeceira, e vou ali me atualizando. É, atualidades consome muito. Gente, eu quero fazer... E tenho conversado muito com colegas, com... Visto muito especialistas, eu vejo muito podcast ligado a atualidades, ao mundo contemporâneo, à geopolítica mundial. Gosto muito de ver... Consigo ver a BBC, tal, dá para traduzir jornais internacionais. Eu diria o seguinte, após o final da Guerra Fria, alguns consideram 89, com a queda do Muro de Berlim, outros 91, com a unificação da Alemanha, e o fim da União Soviética, eu diria que o mundo nunca viveu um momento tão delicado com esses conflitos que marcam aí nosso mundo contemporâneo. Então, eu chamaria atenção, em especial, para essa relação que está estabelecida e confirmada pelo próprio Parlamento da Rússia. O Parlamento da Rússia ratifica a cor de cooperação militar com a Coreia do Norte. Segundo o governo russo, o pacto tem uma natureza defensiva e pacífica, e serve para contrapor ao reforço militar americano na Ásia. Então, de fato, e na quarta-feira os Estados Unidos e o OTAN anunciaram que imagens de satélite confirmaram a presença dos soldados norte-coreanos nesta guerra, que pode tomar outro rumo se Putin, se Trump vence, que ele já anunciou que corta a ajuda à Ucrânia, criando aí, de certa forma, um isolamento maior dos Estados Unidos. Mas, para você ter uma ideia, hoje, eu vou acompanhando, porque eu sei que vai mudar os rumos do mundo. Então, são cerca de 12 mil soldados da Coreia do Norte, 500 oficiais, que estão lá. não tínhamos notícia de ninguém mandando um soldado para a Ucrânia, a não ser treinando. Então, você vai, o Reino Unido enviou, os Estados Unidos enviou gente para treinar, mas não para ir para o campo de batalha. E, nesse caso, 12 mil soldados, alguns na fronteira com a Ucrânia. Olha, envolvendo diretamente um país que tem bomba atômica, o Putin anunciou que vai fazer o seu segundo exercício militar com armas nucleares. Vamos aguardar para ver, foi só um anúncio. E, lá no segundo, esse acordo, há o artigo 4. Nunca duvidamos um pouco que a liderança norte-coreana leva nossos acordos a sério, mas o que fazemos dentro da estrutura desse artigo é problema nosso. Então, é um acordo entre os dois e está realmente tensionando, eu gosto daquela ideia de esticar, da tensão do mundo, aumentando. Há saber, com certeza absoluta, o que vai acontecer dependendo das eleições lá nos Estados Unidos. Mas, eu tenho chamado a atenção e antes ficava no campo de uma especulação de uma denúncia dos Estados Unidos e agora a própria Rússia sumindo. e há imagens dessa ajuda, né? Dessa presença. Bom, sobre, é sempre bom atualizar os dois conflitos, nem sempre, às vezes, eu atualizo. Bom, vamos entender. O Hezbollah continua atacando, Israel atacou o Irã no final de semana. O Irã não, porque o Irã já tinha atacado duas vezes Israel, Israel já tinha atacado, agora está dois a dois em ataques, tá? A pedido dos Estados Unidos, Israel atacou bases militares, porque estava dois a um para o Irã, digamos assim, em termos de ataque. Israel revidou, porém, nós sabemos que a morte das lideranças envolveu o Líbano total, totalmente na guerra, já chegou o nono voo, mais de dois mil brasileiros já deixaram o Líbano até hoje, quando eu gravo, vi hoje que chegou o nono voo de brasileiros vindo de lá, tem uma colônia muito presente brasileira no Líbano, continua atacando a faixa de Gaza e atacou o Irã, mas foi um ataque que não teve, quatro soldados iranianos morreram, foi um ataque pontual e a gente não tem notícias muito, porque o Irã não revela se houve algum abalo ou não, só para colocar o cenário, continua atacando Gaza, continua atacando principalmente o sul do Líbano e agora atacou o Irã. Mas a notícia mais preocupante, porque esses ataques são contínuos, no caso do Irã, Israel está 2 a 2, é essa, porque essa aqui envolve aquilo que eu sempre chamo a atenção, que é, olha lá, o porta-voz da Unicef diz que decisão de Israel de banir o NRWA é a nova maneira de encontrar para matar crianças. O Parlamento israelense aprovou uma lei que proíbe a Agência das Nações Unidas para Refugiados Palestinos de trabalhar em seu território, mas o acesso por meio de Israel é essencial para que os agentes cheguem na faixa de Gaza. Qual foi aí a alegação do Parlamento de Israel? Que dentro dessa agência da ONU pode ter, sim, de fato, não descarto, mas eu acho que é um em, sei lá, mil, dois em mil ou dez em mil que sejam radicais do Hamas infiltrados e parece que Israel identificou isso, mas essa é a principal agência do mundo que cuida do sistema humanitário e graça, que entra lá em colapso. Olha lá o que diz, a Unicef ficaria efetivamente incapaz de distribuir suprimentos que salvam vidas. Estou falando de vacinas, roupas de inverno, kits de higiene, kits de saúde, água e saneamento. Então, uma decisão como essa de repente significa que uma nova maneira foi encontrada de matar para matar crianças. Dados da autoridade da Saúde Palestina mostram que mais de 13 mil crianças cujas identidades foram confirmadas foram mortas na guerra até agora. Mas acredita que muitas outras morreram de doença. Não tem outro caminho se não for por Israel de chegar até Gaza. E essa proibição quer dizer não só um ataque militar, mas um ataque humanitário de Israel em relação a Gaza. Então, preocupante porque aí se você joga a bomba e não deixa chegar remédio é o extermínio de um povo. Isso que eu falo, nessa guerra os dois lados erraram. a gente já tem que observar quem errou mais ou está errando mais ou está pesando mais a mão. Isso é que me deixa preocupado. Acho que agora é uma notícia as duas são de hoje. Olha, esse número que eu vou deixar aqui eu acho que não é um número real. Eu já vi que já foi atualizado para mais de 80, mas quando eu peguei a notícia estava em 64. pior enchente em décadas na Espanha. Então, no seu livrinho de tragédias climáticas acrescente mais um país. As cenas são impressionantes ao estilo do Rio Grande do Sul. por conta de alterações climáticas no Mediterrâneo e as chuvas não acabaram. Por isso eu estou chamando a atenção porque nós vamos ter que fazer um balanço. Depois eu, na próxima aula, digo, olha, o número foi maior porque não estão conseguindo chegar pilhas de carro. O negócio e Valência é a terceira maior cidade da Espanha. O primeiro ministro pediu aos moradores para não saírem de casa e alertou os espanhóis para não viajarem às regiões afetadas. Meteorologistas espanhóis relacionam a intensidade com o aumento da temperatura do mar mediterrâneo e todos os cientistas dizem que o aumento de episódios e condições extremas está relacionado às mudanças climáticas e a chuva vai até quinta-feira. Então no nosso hall de tragédias como se eu gostasse muito disso não gosto nem um pouco não me sinto nada bem devo acrescentar aí para não ficar com aquela ideia de que a tragédia escolhe só o pobre escolheu a terceira maior cidade da Espanha. Se você passar por essa notícia por esses dias fique atento porque eu não eu acho que ela vai se você assistir ela vai nós vamos ter um dado até o final de semana mais completo dessa tragédia que é impressionante olha eu vi hoje as cenas pelo celular eu falei meu Deus quando destrói não há pode ser no Brasil pode ser nos Estados Unidos pode ser onde for ninguém recompõe da noite para o dia infelizmente essas tragédias acabam não só com vidas concretas mas com vidas emocionais afetivas o Rio Grande do Sul até hoje tem sequelas aí que eu li de pessoas que não se recuperaram da enchente nós vamos ter uma pandemia de mal estar por doenças climáticas por doenças mentais doenças psíquicas advindas aí das tragédias climáticas que estão tomando conta do planeta bom chegamos aqui é uma coisa muito importante deixei para o final para você ficar até aqui preso comigo eleições nos Estados Unidos o que são os Estados-chave qual a importância deles para a disputa sete Estados que variam na preferência entre republicanos e democratas vão definir o pleito candidato mais votado em uma localidade leva todos os delegados da área então na reta final quais são chamados Estados-chave swing states aí né então ao contrário de boa parte dos Estados-americanos em que tradicionalmente são 50 Estados né onde se sabe quem é democrata e quem é republicano pelo menos até agora existe na eleição alguns Estados que são pendulares também o Arizona tem 11 delegados eu vou explicar isso Carolina do Norte 16 delegados só já são 47 mais a Georgia mais 16 já dão mais de 60 olha tem quase 100 pela minha conta aqui 39 mais de 100 delegados que vão votar e eu não acho que você tenha que decorar mas entender que existem esses Estados que ora são democratas e ora são pedulares se por exemplo se o Trump vence na Carolina do Norte vence na Georgia vence na Pensilvânia e vence em Wisconsin ele está eleito e tanto o Câmara Harris se vencer em 4 desses 7 está eleita tá então porque os outros estados mais ou menos já são definidos porque como é que é eleição nos Estados Unidos afinal de contas olha lá o país o voto é indireto com isso o candidato mais votado pela população em cada estado leva todos os delegados da área mesmo que a diferença seja apenas de um voto então Carolina do Norte Trump 151 mil votos Câmara Harris 150 mil votos por mil votos o Trump ganhou ele leva esses delegados são 538 delegados que votam então se ele leva todos os delegados ele vai levar todos os delegados do partido dele tá então quando um cara ganha no estado os delegados daquele estado são os delegados do seu partido que vão votar nele então e como é que se define o número de delegados pelo número de habitantes de cada estado a Califórnia disparado acho que ela tem 60 delegados quem ganha na Califórnia na Flórida no Texas que são os estados mais populosos é sai bem na frente né geralmente os democratas ganham na Califórnia agora o Trump falando mal de Porto Rico aí na Flórida tem muito porto riquenho tal enfim mas isso quer dizer por exemplo se olha que coisa interessante ok a Câmara Harris ganha na Flórida ganha no Texas e ganha tem mais votação porque a diferença dela por exemplo na Califórnia foi ela teve 20 milhões de votos e o Trump teve 1 milhão mas ela pegou só os delegados e esses 19 milhões não contam contam não se leva em conta como aqui no Brasil que se soma todos os votos essa diferença da Califórnia foi como se a diferença fosse de um voto apenas se ela teve 19 milhões a mais pouco importa importa que ela ganhou lá e levou todos os delegados então não se contabiliza o número total de votos como já aconteceu o Trump recebeu 3 milhões de votos a menos que a Hillary mas ganhou nos estados que tinham mais delegados isso já aconteceu também com Bush e Al Gore então é um sistema mais complexo que o nosso é por isso que esses estados chaves são decisivos no processo eleitoral então queria tentar explicar isso para vocês mas vocês vão acompanhar porque as televisões vão dar essa cobertura mas procure entender que não importa a votação total importa em quanto estado em quantos estados eles ganham e eles querem esse sistema vem desde mil desde o século 18 para se pensar um equilíbrio entre os estados então conforme a população você tem um número de delegados maior maravilha então não sei se eu me transformei caro 270 obviamente porque é a metade mais um aí de 538 o que está revelando uma eleição super apertada com os ânimos acirrados e tudo pode acontecer de hoje que eu estou gravando até o dia 5 principalmente onde Trump já sofreu dois atentados sabemos que ele é um candidato bastante polêmico e vamos acompanhar é o meu convite acompanhe porque muito do que acontece no mundo será entendido a partir desse resultado perfeito bom turma aqui como eu prometi essas são capas que eu faço mas todos os livros estão no formato PDF que eu mando pelo WhatsApp o 17 o 18 o 17 vai em fevereiro fevereiro é abril de abril a julho eu vou numerando porque já foram feitos ao longo desses três anos esse número de livros eu não vou parar de numerar porque para mim é até interessante eu entender tudo o que eu fiz o último que eu lancei foi em setembro foi mês passado e estou fazendo o 21 mas eu quero terminar o 21 para concluir o ano então esses são os livros que eu falo com questões comentadas tem mais de 100 páginas qualquer se eu fosse imprimir enviar ficaria mais de 100 reais por isso é interessante esse modo que eu construí com as pessoas desde que as pessoas também não repassem obviamente de se fidelizar e a gente vai comprando um por vez eu acho que te ajuda demais as pessoas me dão resultados por isso eu não parei preciso de um outro livro preciso de outro livro preciso de outro livro estou fazendo outro concurso então eu tenho já mais de 100 que me cobram de tempos em tempos os livros graças a Deus tem dado certo para isso é só entrar em contato pelas minhas redes sociais e principalmente pelo whatsapp que é onde eu envio o livro está aí embaixo se eu não atender na hora deixo um recado que logo depois eu respondo então aqui para quem está assistindo pela primeira vez são os canais do Vencer no Concurso que fica a sugestão que você entre para ver a quantidade de aula que tem lá e assinatura que é muito interessante para vocês terminamos então outubro muito obrigado peço que divulguem aí o nosso trabalho e enfim divulgar para mim dá um like faz um comentário críticas tal a gente está aqui é para exatamente ouvir e abrir esse espaço para vocês também obrigado ter uma boa valeu até novembro com notícias quentes